Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games. Jogos em mídia física e digital. Links na descrição. PC Gamer e na netstorage.ti.com.br Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Prison Architect. Estamos na temporada 2 e vamos tentar construir uma prisão digna desse nome. 20 mil dólares, tem muita coisa, não vou conseguir construir mais nada depois. 10 mil, até 10 mil, tá bom. Até 10 mil, a última prisão que não acompanhou o último vídeo. A última prisão, pegou fogo, matou os bombeiros. Foi um desastre a última prisão, cara. Hora de entregas, aumenta até aqui. Beleza, vamos trabalhar seus malucos, vamos trabalhar. Aqui a entrada. Bom, vamos colocar a entrada bem no meio aqui. Não no lixo. Aqui. Beleza, já temos entrada. Vou fazer assim ó. Nenhum, por enquanto. Até a gente terminar, deixar tudo prontinho. A gente vai chamar a galera depois pra... Pra... Pra dar uma volta na nossa prisãozinha. torinha. Vai, 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 vai vai, vai, vai... Acabou? Por que que não fez aquele brubububu? Aeêêêêê! Beleza, vamos colocar o nosso gerador de energia aqui Ok, água do outro lado, longe do senhor energia elétrica Beleza O que está faltando? Energia elétrica Está chegando já Gesta muita grana, hein, cara Vamos tentar basear todas as nossas construções aqui Agora vamos fazer 10 selas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Certinho, cara Paredes Ok Por que não tem energia elétrica aqui? Não chega? Selas aqui Objetos Deixa eu diminuir a velocidade aqui Portas Nossa Beleza Camas 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 Cadê a cama, maluco? Cadê a cama, maluco? Calma Camas Que Mãe, gastou toda a minha grana aqui, acaba a grana cara, nossa senhora Estou tudo pronto para galera, sege Né, como 힘�es Posto mal Segurança Média 10 Pronto, pode mandar Pagamento 4.400 Ei, calma aí, cara Vamos lá Agiliza aí, cara Estão chegando em 22 horas Vamos precisar da grana deles E vamos precisar fazer uma cozinha Pra eles, beleza? Então tá, né Vamos lá Uma Uma cozinha Cozinha Vamos colocar aqui Cozinha Aqui Cozinha Cantina Beleza Paredes Porta de serviço Aqui E aqui Porta normal Aqui Beleza Material pra cozinha Vai estar Pia Pia Mesa De buffet Aqui Onde que eu vou colocar ela? Como que é? Assim Ou assim Assim, né? Baratinha 20 dólares Cara Geladeira Geladeira Aqui E fogão Aqui Contratar Cozinheiro Não tenho dinheiro Pra isso Né? Legal isso, velho Dinheiro Pra contratar Cozinheiro Meza Meza Caraca, acabou o dinheiro Não temos diretor Porque não temos sala de limpeza É, sala do diretor Mas pelo menos as celas estão prontas Escritório Do diretor, escritório Setores, escritório, 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 escritório 4x4 Esse é o 4x4 mesmo, cara Nada de exagerar as proporções Uma porta de serviço Uma mesinha As mesas aqui estão baradas No Brasil, nossa senhora Nunca Fechou, escritório Para o diretor Podemos ser uma diretora? Não temos dinheiro para isso Somos pobres Nem cozinheiro, nem diretor Mas temos os policiais aqui Para cuidar da prisão Cadê o dinheiro dos detentos Dos detentos Estão chegando Cadê a grana? 4.400, caraca Cês não falaram isso? Cês tão me enganando, ou é? Aí, chegou E o grana deles também Vamos lá, diretor Diretor Tem geladeira, cara O negócio tava ficando louco O negócio tá? vai, tá ficando louco, tô nem aí beleza, diretor o que que tá fazendo por aqui, maluco? beleza, agora eu vou fazer chuveiro aqui pra elas, chuveiro, chuveiro, setores, calma chuveiro, 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 cadê? chuveiro, 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 todas as dimensões, não tem chuveiro, chuveiro, chuveiro o que é que é que é a súa das vias chuveiro 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui o que temos de subsídio. Centro básico de detenção. Construa a cela temporária, um chuveiro, um pátio, uma cozinha, uma cantina, no mínimo dois quadros, dois cozinheiros. Isso a gente consegue fazer de boa. Só falta um pátio. O pátio que a gente vai fazer por aqui, né? Setores, pausar. Pátio. Que vai ser por aqui mesmo. Beleza. Agora vamos colocar uma cerca. Assim. Assim. E assim. E vamos falar pra eles tirar esse aqui. Pronto. Bora lá. Um pátio é uma cozinha. Cozinha tá aqui, velho. Vocês querem me deixar louco, velho. Será que eu errei? Pera aí. Cozinha, 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 cozinha. Beleza. Deixa eu. Dá vacantina, né, cara? Ih, esqueci. Não, não, não. Não dá nada. Não dá nada, hein. Não dá nada, cara. Zero. Como é que os caras conseguem subir em cima da árvore, cara? E aqui a gente coloca pra eles. Olha, união. Coloca o de musculação. Coloca o de musculação. Como que é? Assim ou assim? Vou colocar assim. Célula temporária. Célula temporária. A temporária. Vamos colocar ela aqui, ó. Rodão. Rodão, 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 rodão. Célula temporária. A gente não precisa dela, mas vamos fazer ela mesmo assim. Quais as dimensões? Quais as dimensões? Cinco por cinco. Cinco. Por cinco. Ok. O que que ela precisa? Tamanho cinco por cinco. Rodão por muros e portas. Interno, vaso sanitário e banco. 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 Banco aqui. Pipi aqui. Interno, 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 claro que tá dentro do interno, né? Porta de barras. Vixou. Pode ir. A gente vai ganhar uns 30k. Banco. O cara vai instalar o banco aqui. Polícia. Aí. A gente tem bastante grana, né? Vamos ter que estudar... Diretor. Vamos ter que estudar... Manutenção. Beleza. Estou estudando manutenção aí. Ah. Falta... Falta colocar água aqui. Pronto. E fechou, né? Belezinha. Como é que tá o nosso negócio aqui. Eu acho que tá de boa, né? Termino de estudar ou ainda não? Duas horas. Beleza. Vem vender. Não, revistar nada. Ué, eles vão revistar as celas mesmo, cara. Ih, achou a faca, cara. Parou. Achou a faca? Então tem um vagabundo aqui no meio da gente, galera. Eu sou gente boa, eu não queria fazer solitária, mas vagabundo, é foda, mano. Solitária. Aqui, ó, vagabundo. Pra tu aprender. Como que é? Aqui perto do diretor. Vagabundo. Tem mais vagabundos aí, cara? Que querem entrar na solitária? Beleza. Vamos lá. Vixi, dois, cara. Vai ser chaparedes não serve pra nada, né, cara? Vai ser chaparedes não serve pra nada, né? Vamos... Na limpeza. Em progress, porque não tem... Cap manutenção, né? Precisa de que? Precisa de... Escritório? Bolsa, bolsa aqui, bolsa aqui. Vamos fazer um escritório pro chefe de... Da galera aqui. Desculpa, galera. Escritório, 4x4. 3, 2, 4. 4x4. Paredes aqui. Tô enxergando direito. Tanta sujeira que tem aqui. Ok. Uma porta de serviço. Um armáriozinho. Uma mesazinha. E um bancozinho. O meninozinho nunca vai sentar ali, mas... Go! Nossa, que sujeira, velho. Que sujeira que tá essa prisão. Galera, fica por aqui. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Bem-vindos de novo na segunda temporada do Prison Architect. Dessa vez, vamos tentar conseguir aqui uma prisão gigante. Só com subsídio e essas coisas aí, ajudando. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, abraço e... Seja feliz. Don't stop the body run. Transcrição e Legendas Pedro Negri